No meio acadêmico, plágio é um problema. O que é plágio? Plágio é quando você copia trabalhos acadêmicos. É muito mais fácil você copiar um trabalho do que fazer. Eu tô terminando os meus e tô pirando, gastrite lá em cima, ansiedade a mil, mas tem que ser feito e eu não posso plagiar. E quando você copia alguma coisa de um livro, ou de um site, de uma revista, de um artigo, você tem que dizer de onde tirou, né? Isso é citação. Então, plágio, que é o ruim, é quando você faz tudo isso, mas não diz. E por que eu tô falando tudo isso? Porque parece que o lance do plágio saiu da vida acadêmica e migrou pro YouTube, migrou pra internet. A impressão que eu tenho, às vezes, é que a internet recebe tudo o que não presta do mundo, saca? Inclusive o plágio. Tem um monte de canal no YouTube, uns mais famosos que os outros, que foram pegos cometendo plágio de uma certa forma. Tem um lá, tem um canal, não vou dizer quem, que o cara faz de conta que tá tocando alguma coisa e pegou um vídeo de um outro cara pra tocar um instrumento musical. O cara é bizarro. Enfim, se você acompanha os canais de internet, talvez você até saiba do que eu tô falando. O lance é o seguinte, cara, a plágio é uma merda. A plágio é muito ruim porque não só você tá roubando o trampo de outra pessoa, mas porque também, ao roubar o trampo de outra pessoa, você deixa de criar o seu. Quais são os seus afetos? Você tem um monte de coisa boa pra botar pro mundo. Por que você não coloca? Você tem medo do quê? Sabe? O que a gente faz no SimSofia nasce da gente. É bom, é ruim, eu não sei. Mas é original. Nasce de nós. O problema do plágio não é só você roubar o trampo que a gente tá fazendo. O problema do plágio, na minha opinião, na minha opinião aqui do que tá a galera do SimSofia, é que você deixa de colocar pra fora o que você tem dentro de si. Põe pra fora, alguém vai se importar, alguém vai achar bacana. Pode ser poucas pessoas. Mas, cara, é melhor que poucas pessoas olhem pro que você faz e, tipo, dê o valor reconhecido, do que um monte de gente olhe pra você com uma casca vazia, né? Poxa vida. Olhe mais pros seus afetos e põe pra fora o que você acha interessante, bonito e deixa o pessoal fazer o que tem pra fazer. Vai atrás do teu trampo, vai atrás do que você pensa, vai atrás dos seus sentimentos e vai ser feliz, velho. É difícil, mas vale a pena. Beleza? Ou morre e... É. É.